Como colocar ou instalar as argolas de suspensão, as argolas de treino? Presta bem atenção, porque você colocando ela errado, você pode estar correndo risco de acidentes. Oi! A primeira coisa que a gente tem que observar é onde que a gente vai instalar a argola, porque tem que ser algum local que suporta bem o peso. Então, essa é uma viga bem forte, por exemplo, para a gente instalar. Tem colunas que vão suportar o peso e tudo direitinho. Então, a gente vai pegar a presilha e vai passar aqui por trás dela, aqui por cima. Então, veja novamente no replay. Então, colocando ela aqui por trás, você vai apertar a presilha, vai passar a fita, e depois é só ir apertando a presilha novamente para ir regulando aqui, para ir abaixando a fita. Então, você vê mais ou menos a altura que você quer, aperta a presilha e vai puxando até estar na altura que você queira. E você pode ver aí que aí está bem firme, e você pode ver também que como é muito baixo esse local que eu estou colocando, está sobrando muita fita. E com relação ao tamanho da fita, a largura da argola e tudo mais, eu tenho um recadinho para você aqui. Se você ainda não comprou uma argola, fica atento, que no vídeo da semana que vem, eu vou te explicar como escolher a melhor argola para você. Aí, para os ajustes finais, a gente pode ir dobrando a fita aqui e prender ela nesse velcro. Pelo menos essa argola tem esse velcro para prender, aí você pode prender ele, e você pode também ir regulando na altura que você quer. Eu, por exemplo, aqui estou colocando um pouquinho mais baixo também, para você ver que fica bastante firme. E se você quer ver mais vídeos de produtos que valem ou não valem a pena, clique aqui. Te vejo na próxima, valeu!